E no vídeo de hoje vamos trazer uma resenha de jantar no Outback. Escolhemos a unidade do Shopping Iguatemi, em Campinas. Fomos um pouco mais cedo, porque a casa é lotada praticamente em todos os horários. Então se você não tem aquela disposição de esperar um pouquinho na fila, é melhor se programar e ir mais cedo. Essa praticamente é a entrada de boas-vindas do Outback, o pão australiano com a manteiga. Assim que você chega no restaurante, eles já colocam praticamente a entrada na sua mesa, enquanto você pede os outros itens do cardápio. E uma curiosidade, você também pode comprar esse pãozinho pra levar pra sua casa. E ele acompanha a manteiga, igual você tá vendo aí no vídeo. Entrada finalizada, vamos então pedir as nossas bebidas e o nosso prato principal. Pedimos uma coca zero, que ele já vem direto nessa caneca com bastante gelo. E também o suco maramora, que é um suco de morango com maracujá. Ele é bem bonito, bem espesso, a textura dele e o sabor é bem natural. Embora a aparência venha com bastante cor, ele não é um suco doce. Pelo contrário, ele vai mais pra características das frutas naturais. Ir ao Outback é sinônimo de pedir costelinhas. Então pedimos uma Junior Rips for Two, que são costelinhas com molho barbecue pra duas pessoas. E que vem dois acompanhamentos. Pedimos nesse caso a batata frita e esse arroz Tasmânia, que é uma delícia. Se você já foi ao Outback e ainda não experimentou esse arroz, fica a dica, porque vale muito a pena. Essa é a visão geral dos dois pratos e eles vêm pra compartilhar os acompanhamentos. Essa imagem já deve ter se tornado clichê. Mas quem nunca pediu uma costelinha e não registrou essa suculência desta carne? Realmente é maravilhosa. Outra dica é que se você tiver disponibilidade de comer no restaurante, ela já chega quentinha em sua mesa. No Delivery, ela chega um pouco fria. Então seria interessante você esquentar um pouquinho, que seja no microondas ou na melhor forma que você puder, pra você experimentar esse sabor real de como ele realmente chega à mesa. Esse é o arroz Tasmânia, que eu disse pra vocês que também vale a pena experimentar. Ele é um arroz feito na manteiga, tem pimentão, cebola, champignons e é maravilhoso. E pode acreditar, até quem não é muito fã vai gostar. Finalizamos o nosso prato principal e pedimos então essa sobremesa. Como vocês podem ver, a sobremesa é muito bem servida e dá tranquilamente pra duas pessoas. Ela é feita com brownie de chocolate, uma bola de sorvete e um pouquinho de chantilly. Vem uma calda de chocolate adicional, pra que vocês possam potencializar ainda mais essa sobremesa. Mas ela é muito bem servida. Embora seja esse monstro de sobremesa, ela não é muito doce, pelo contrário. Todo chocolate traz um viés mais amargo, quebrando toda essa doçura do chocolate, do sorvete e também do chantilly. É uma combinação perfeita. Jantar finalizado, vamos então pra nossa conta. Então vocês podem ver a descrição de cada produto. E se a gente fosse dividir isso pra duas pessoas, ficaria aproximadamente R$ 97,20. Considerando aqui que já estão inclusas as taxas de serviço. E a pergunta que não quer calar, voltaria de novo? Com certeza. Vale a pena a experiência. É um sabor muito legal. Acredito que você também aprovará. Gostou dessa dica? Não esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com aquela pessoa que ainda não conhece a Outback. Ou que vocês já conheçam, gostam da casa e voltaria de novo. Até o próximo vídeo. Tchau!